Então vamos, vem comigo! A Polícia Civil de Baringá segue as investigações para prender um criminoso que teria jogado combustível em uma vítima para fazer com que ela fizesse transferência de piques para que não tivesse o corpo queimado. O delegado pede ajuda à população para identificar o suspeito. Veja só. O caso começou em um acidente de trânsito. No vídeo é possível ver que o motorista da Duster para após a batida lateral contra um gol. Mas após um desentendimento, o motorista da Duster é surpreendido por um motociclista que joga combustível e rouba pertences da vítima. O crime aconteceu na avenida Mandacaru, em Maringá, e está sendo investigado pela Polícia Civil. O ocupante de um veículo gol exige ali do motorista de uma Duster, da vítima, um pagamento via piques. E diante da alegação do motorista da Duster de que ele não tinha piques e tal, esse indivíduo do gol branco retira a chave da Duster e faz ameaças. Em seguida ele se afasta, depois retorna numa motocicleta de cor vermelha, usando capacete. Foram segundos de terror. O motociclista joga combustível e ameaça atear fogo na vítima. O proprietário da Duster continua alegando que não tem como fazer piques. E diante disso, esse indivíduo, ele exige ali, retira uma pulsira e um anel da vítima. E se afasta do local. A polícia tenta identificar o autor. Até o momento, a investigação levou até ex-proprietários do carro e da moto envolvidos na situação. A polícia investigou, constatou que esses veículos são veículos conhecidos como piseira. Ou seja, tem pendências, né? O MP, ninguém paga, nada. E, diante disso, não conseguiu chegar no atual proprietário desse veículo. Diante disso, está divulgando as imagens para denúncia. Pode ser feita no 3309-3104, que é o WhatsApp aqui da polícia e não precisa se identificar. Para que nós possamos prender, processar esse indivíduo que fez isso aí com o motorista da Duster em fevereiro deste ano. Tá aí. E eu estou vendo essas imagens, né? E mais uma vez, sem interno. Desde sexta-feira, quando nós trouxemos informações desse caso, o Jota está em cima desse caso. E ele foi o primeiro repórter a ter acesso a essas imagens e a conversar com a vítima. Jota, para quem não viu desde sexta-feira, nós estamos mostrando no Cidade Alerta, mostrando aqui no Balanço Geral e reiterando. Esse homem pode não ter sido a única vítima desses criminosos, não é? Pois é, pode não ter sido nada. Porque na reportagem, inclusive, que nós exibimos aqui no Cidade Alerta, na nossa programação da RIC TV, a própria vítima disse que contou esse ocorrido a um amigo da Cidade Floresta e lá que esse amigo falou, não, meu funcionário também foi vítima de um crime igualzinho que aconteceu na Mandacaru, só que foi às 10 horas da manhã. A diferença era só o horário. A maneira de agir foi a mesma. Mas como a divulgação da imagem, como ele é uma pessoa muito conhecida por conta do trabalho de representante comercial em todo o estado do Paraná, uma outra pessoa de Mandaguaçu também teria contado ter sido vítima dessa situação. Nós fizemos uma pesquisa aqui na delegacia e não encontramos nenhum outro boletim de ocorrência com crimes de roubo nessa característica, viu, Nader? Inclusive, fizemos isso durante a tarde de hoje. Então, se essas pessoas foram vítimas, elas precisam registrar o boletim de ocorrência, seja que o crime tenha acontecido já há um certo tempo, algumas semanas, mas é necessário, porque isso vai engrossar ainda mais a investigação da polícia e lá na frente vai pesar quando esses indivíduos forem identificados e o mandado de prisão ser solicitado à justiça, com um número maior de vítimas, mostrando que eles são contumazes nessa prática de delito, colocando a vida das pessoas em risco de maneira, né, como a gente viu nessa reportagem, eles, muito provavelmente, que a justiça opte pela prisão deles em caso de identificação. Tá certo, Jota, aproveitar que você tá aqui conosco, Jota, volta o Jota aqui comigo aqui no telão, por favor. Deixa eu aproveitar, porque tem um homem que também está desaparecido e o Jota está acompanhando esse caso. Ele saiu o dia 16 aqui de Maringá de moto com destino a São Paulo, ah, perdão, a São Carlos do Ivaí. É esse homem que você vê na imagem aí e o Jota tem os detalhes. Conta pra gente, Jota. Esse trata-se do Celso Aparecido Dalbem, que está desaparecido desde o dia 16, já completando quase duas semanas, pelo menos 11 dias do desaparecimento dele. E a irmã dele, a Selma, lá de São Carlos do Ivaí, está muito preocupada com a situação. Porque a Selma contou no boletim de ocorrência que recebeu uma ligação e um pedido de abrigo. O Celso Aparecido teria tido um desentendimento com a esposa e os dois acharam por melhor cada um seguir a sua vida. Então, ele, com uma motocicleta, uma Honda, uma CBX 250 cilindradas, de cor vermelha, de acordo com o boletim de ocorrência, ele acabou, então, seguindo, saindo da residência aqui em Maringá e avisou, falou, não, então tá bom, obrigado por me recepcionar, é só por alguns dias até eu me organizar melhor, então eu estou indo pra aí. Isso era por volta das 5 horas da tarde, 5h20 talvez. No entanto, ele não chegou lá em São Carlos do Ivaí, não atende mais o telefone, não respondeu as mensagens que foram enviadas, criando, assim, uma grande preocupação em toda a família que está procurando saber o que aconteceu com ele e qual o paradeiro dele. Por isso, a gente entra nessa história, já se faz em vários dias sem nenhum tipo de notícia desse rapaz. A divulgação da foto é muito importante pra que você que está assistindo possa nos ajudar, caso saiba de alguma coisa, ou viu esse rapaz, seja agora ou antes, lá nos primeiros dias, em algum lugar. Porque, pelo menos, já é um princípio pras investigações que estão sendo realizadas. Tá aí, então, Jota Júnior trazendo as informações pra você aqui na tela da RIC TV.